Feed do live, né? Com o caso que chocou o Brasil. Pois é, tá aparecendo aqui, ó, uma morte por conta de uma lipoaspiração, gente. A gente tá falando da ex-participante do reality show Power Couple, que é aqui da RIC TV Record. Ela morreu depois de ter quatro paradas cardíacas durante a cirurgia. Nas redes sociais, muitos famosos, claro, lamentaram a morte precoce dessa jovem. Veja. Luana Andrade tinha 29 anos. Nas redes sociais, ela exibia um corpo considerado por muitos perfeito. Publicava fotos e vídeos de sua rotina na academia, na praia e em viagens. Mas, em busca de melhorar ainda mais a estética e retirar gorduras que a incomodavam, a modelo escolheu um cirurgião renomado para fazer o procedimento de lipoaspiração, que aconteceu em um hospital particular na Zona Sul de São Paulo. A causa da morte de Luana foi embolia pulmonar. Segundo a unidade de saúde, a influenciadora teve quatro paradas cardiorrespiratórias após duas horas e meia de cirurgia. Ela chegou a ser reanimada pela equipe médica e transferida para a UTI, mas acabou não resistindo. O cirurgião responsável ainda não se pronunciou sobre os detalhes do procedimento, mas Luana teria feito uma lipoaspiração em algumas áreas do corpo, inclusive no joelho. Qualquer procedimento cirúrgico, mesmo que ele seja pequeno, não é só se tratando de lipoaspiração, ele pode sim ter uma chance, mesmo que seja muito pequena, de um risco. Ele acredita que algum fator genético pode ter interferido na hora da lipoaspiração. Luana ficou conhecida após fazer parte da sexta edição do reality show da Record Power Couple, ao lado de seu namorado, João Haddad. Por uma rede social, João fez uma publicação sobre a morte precoce da modelo. Ele escreveu, estou dilacerado e vivendo o meu maior pesadelo. Uma parte de mim foi embora, sempre te amarei, daqui até a eternidade. O surfista Gabriel Medina disse que perdeu uma amiga por um procedimento simples. Ainda comentou que esse padrão de corpos perfeitos, impossível de alcançar, precisa acabar. Neymar Júnior também lamentou a morte da artista. E aí